Descobri uma solução fantástica para o portal casamentoclique.com O portal está organizado por temas, repara, casamento, moda e de lei. Organize o seu casamento, área pessoal, comunidade e cada secção trata diversos assuntos. Adoro ver fotografias de viagem. Temos aqui imensas sugestões para a nossa lua de mel. Aqui podemos trabalhar de diferentes fornecedores. Tudo a partir do mesmo sítio e a qualquer hora do dia. Vamos já perguntar qual é o preço por pessoa. As ferramentas de apoio aos noivos foram preciosas para ajudar a gerir todos os formenários. Fica a ser muito complicado organizar todos os formenários. As noivas à beira de um ataque de nervos fazem parte do passado. Tudo fica mais fácil com o casamentoclique. Estes né? Estes né? Estes né? Legenda Adriana Zanotto